Muito boa tarde a todos, o CTG Imigrantes e Tradição de Caxias do Sul traz ao tablado seu grupo adulto que apresentará as danças da Faca Maruja, do Sarrabalho, o Vaneirão sapateado e o chote das duas damas e com vocês a invernada adulta do CTG Imigrantes e Tradição Música A Faca Maruja do meu Marujão Maruja no ar, Maruja no chão Gaúcha faceira do meu coração Maruja no ar, Maruja no chão Gaúcho ligeiro, floreia o facão Maruja no ar, Maruja no chão A Faca Maruja do meu Maruja Maruja no ar, Maruja no chão Gaúcha faceira do meu coração Maruja no ar, Maruja no chão A Faca Maruja no chão A Faca Maruja que vai se dançar Que formem a roda no mesmo lugar Não perdem o coração Não perdem o coração e marquem no ar Batida bem certa que eu vou Maruja A Faca Maruja no chão A Faca Maruja do meu Maruja A Faca Maruja do meu Maruja 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 no ar, Maruja no chão A Faca Maruja faceira do meu coração Maruja no ar, Maruja no chão A Faca Maruja que vai se dançar Que formem a roda no mesmo lugar Não perdem o coração Não perdem o coração e marquem no ar Batida bem certa que eu vou Maruja A Faca Maruja do meu Maruja Se dança com o rodo, com o rodo na mão Da um chulicheiro, floreia a faca Maruja no ar, Maruja no chão O Grã do Francesco Comple no ar, Maruja no ar, Maruja no ar A Faca Maruja Metrícia Gro civil Música A faca maruxa do meu maruxão Maruxa no ar, maruxa no chão Dá o chão faceira do meu coração Maruxa no ar, maruxa no chão A faca maruxa que vai se dançar Que formem a roda no mesmo lugar Não percam compasso e marquem no ar Partida bem certa que eu vou maruxar A faca maruxa no ar, maruxa no ar Suco de uva Quente Quando eu entro nesta dança Quando eu entro nesta dança Gosto de sapatear Sabando o que eu danço Sabando o que eu danço É a moda do gaúcho Tem que ter espora grande Tem que ter espora grande Ser fogar e manter o show Sabando o bem dançado Sabando o bem dançado Faz chorar, faz parecer Também faz os seus amantes Também faz os seus amantes Seus amores se esquecer Sabando o bem dançado 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 Só a tristida mulher, só a tristida mulher Que sua sogra lhe deu A tristida mulher 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 A tristida mulher